Bom dia, gente! Espero que tenham todos uma ótima semana. Eu estava pensando em uma conversa que eu tive com uma pessoa, um crente ferrenho. Que eu disse que não parecia justo que tanto no dilúvio quanto em Sodoma e Gomorra tenham morrido crianças que não tiveram tempo nem de pecar. Porque uma criança de cinco anos não teve tempo de pecar. E quando crianças erram, a não ser que seja o caso de uma criança totalmente anormal, como aquele menino de nove anos que matou 23 animais lá no Paraná. Que aquele caso ali é um caso extremo de perversidade, né? Eu não sei dizer se aquele menino é um psicopata. Mas, pelo que eu li, que os especialistas dizem, a gente não pode qualificar aquilo como psicopatia. Pode qualificar como transtorno de conduta. Assim, e muita gente disse que aquilo foi falta de Deus, né? Que o caso daquele menino foi falta de Deus. Eu não sei se eu posso dizer que foi falta de Deus. Afinal, a gente vive num país de maioria cristã. E, embora eu não saiba que tipo de educação aquele menino recebia em casa até então, o mais provável é que ele tenha crescido num lar com pais que acreditam em Deus. Também houve gente que disse que aquilo é falta de surra. Eu, que não concordo com essa história, né? Que até muitos pastores andam dando cultos, dizendo que se deve bater nos filhos, né? Usando aquele trecho bíblico da vara. Eu digo que a gente não pode dizer que isso foi falta de rigor na educação. É verdade que muitos pais não põem limites, mimam demais e não castigam quando deveriam castigar. Mas daí a dizer que aquele caso foi simplesmente falta de rigor na educação, eu acho que seria simplista demais. Muitos pais realmente não têm o rigor necessário que deveriam ter. Mas aquele caso é um caso extremo. E para quem diz assim que é correto bater, como o velho Miguel do Recanto das Letras, né? Que aquele velho ridículo diz que se pode dar umas palmadas ou chineladas por amor. Eu só tenho vontade de dizer para aquele velho. Olha, Miguel, quando uma criança está levando palmadas ou chineladas, ela não sente que é amada. Ela só sente a dor. Ela só sente a dor. E outra coisa. Muitas pessoas que nunca apanharam, não deram para o que não presta. E os centros de detenção juvenil estão cheios de adolescentes que apanharam dos pais. Estão cheios de adolescentes que apanharam dos pais. Os presídios estão cheios de pessoas que apanharam dos pais de cinto, colher de madeira, tapa na cara. Além de que, não há nenhum estudo comprovando que uma pessoa precise apanhar para se tornar uma pessoa correta. É verdade que isso ainda divide muitas pessoas, mas não há nenhum estudo que tenha comprovado definitivamente que uma pessoa precise apanhar para formar o seu caráter, né? Aí, voltando assim à questão do pecado, né? Claro que a gente sabe, e das histórias do dilúvio de Sodoma e Gomorra, claro que a gente sabe que aquilo não aconteceu, né? Nunca houve um dilúvio e não há nenhuma prova de que tenham existido cidades como Sodoma e Gomorra. Mas, assim, o que é interessante é assim, é que quando eu disse que não parecia justo Deus ter matado tantas crianças no dilúvio, né? Aí, o senhor, o senhor crente ferrinho, ele disse, mas amada, todos nós já nascemos pecadores. Aí, é engraçado que há muitos crentes que não concordam com isso, né? Ele diz, olha, criança é inocente. Quando eu fiz o meu vídeo falando que se uma criança japonesa morrer, muita gente acha que ela deve ir para o inferno porque ela não aceitou Jesus. Aí, uma pessoa comentou que criança é inocente, não vai para o inferno. Mas aí é que tá. Aí, né, aquele pastor Paul Washer também, ele disse, né, que Deus matou muitas crianças no dilúvio em Sodoma e Gomorra. Aí quer dizer assim, porque aí esse crente disse, todos nós já nascemos pecadores. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva. A gente sabe que a história de Adão e Eva não passa de mitologia bíblica. Aí, eu quero dizer, fazer uma seguinte pergunta. Parece justo que a gente tenha herda, que o pecado, então quer dizer que o pecado seja uma doença genética? Quer dizer, a gente já nasceu maculado. Então, cadê o nosso livre-arbítrio? A gente não pode escolher entre fazer uma coisa errada e uma coisa certa? Cadê o nosso livre-arbítrio se o pecado já é herdado como uma doença genética, né? Como a predisposição para desenvolver diabetes ou a hemofilia? Porque você pode desenvolver a tendência para ser diabético. Mas isso não quer dizer necessariamente que você vá ser diabético se você tomar os cuidados. Assim, é claro que uma pessoa que tem muitos casos de câncer, né, na família, ela tem que tomar cuidado. Mas isso não quer dizer necessariamente que ela vá desenvolver um câncer. Ela tem que tomar cuidado, claro, tem que fazer exames, ir para o médico, fazer exame preventivo. Mas isso não quer dizer que ela tem e ela irá fatalmente desenvolver um câncer. Quer dizer o quê? Porque um casal ignorante comeu fruto proibido, todo mundo nasceu pecador. Aí tem que estar pagando até agora, né? Ou herança maldita? Aí eu faço uma seguinte pergunta a vocês, meus amigos. Você pode chamar alguém de assassino sem ele nunca ter matado? Ou de ladrão sem nunca ter roubado? Uma pessoa não é criminosa sem nunca ter cometido um crime. Do mesmo jeito que a gente não pode dizer que uma pessoa é adúltera se ela nunca cometeu adultério. Então, no caso das crianças que supostamente morreram no dilúvio, ou em Sodoma e Gomorra, como é que a gente podia dizer que com certeza havia muitas crianças de peito, bebês recém-nascidos, crianças que não haviam tido tempo de pecar? Como é que essas crianças já podiam ser pecadoras? Vamos pensar bem nisso? Vamos pensar bem nisso. Você não pode chamar também de malandro alguém que nunca fez nenhuma malandragem. Não pode. É como eu já disse. Assim, todo mundo é capaz de matar. Mas nem todo mundo se torna assassino. A pessoa pode escolher, a não ser que a pessoa esteja numa situação extrema, em que tenha que matar em legítima defesa, ela pode escolher entre matar e não matar. A não ser que seja uma situação extrema, de legítima defesa. Em princípio, a princípio eu sou contra matar. Mas, se eu estiver numa situação em que, digamos, alguém vai querer me matar, aí eu estou com uma arma na mão, aí eu tenho que decidir, é ele ou eu. Mas, quer dizer, se a gente herdou o pecado como uma doença genética, onde está o nosso livre-arbítrio? A gente não pode escolher fazer uma coisa errada ou uma coisa certa? E é aquela coisa. Como chamar de pecadoras crianças que não haviam tido tempo de pecar? Como eu já disse, você não pode chamar de ladrão alguém que nunca roubou, nem de assassino alguém que nunca matou. Bom dia a todos!